Música Hoje vai ter festa, tá fazendo papai Vem mamãe, vem papai A morena já chegou e a lourinha tá chegando e a galera também vai Vem mamãe, vem papai E a lourinha tá dançando e a galera rebolando E a morena tá sentando no colinho do papai Ai papai, ai papai Pedacando, vem cana, rebolando, vem sentando no colinho do papai Ai mamãe, ai papai Quando o sorrinho tá morena, tá lourinha, tá galeira, tá negrinha e tá legal papai Ai mamãe, ai papai Música Hoje vai ter festa, tá fazendo papai Vem mamãe, vem papai E a morena já chegou e a lourinha tá chegando e a galera também vai Vem mamãe, vem papai E a lourinha tá dançando e a galera rebolando e a morena tá sentando no colinho do papai Ai papai, ai papai Vem pedacando, vem cana, vai rebolando, vem sentando no colinho do papai Ai papai Quando o sorrinho tá morena, tá lourinha, tá galeira, tá negrinha e tá legal papai Ai mamãe, ai papai Eu fiz uma muriçoca todinha de papelão Pois virou um monumento pra toda a população Era pra fazer um vídeo, pra postar no meu canal Chega um guarda de repente e jogou no tamborão Solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão O guardinha levou ela sem me dar explicação Só quero saber porque e o motivo da prisão Digo que ela cometeu igual foi a infração Quero que vocês pareçam, o motivo da prisão Solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão Mas acho que só levaram para a averiguação Queriam saber a raça do famoso mosquito Solta ela seu guardinha, solta ela meu patrão Já virou um monumento pra nossa população Solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão E solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão O guardinha levou ela sem me dar explicação Só quero saber porque e o motivo da prisão Digo que ela cometeu igual foi a infração Quero que vocês pareçam, o motivo da prisão Solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão Mas acho que só levaram para a averiguação Queriam saber a raça do famoso mosquito Solta ela seu guardinha, solta ela meu patrão Já virou um monumento pra nossa população Solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão E solta, solta a muriçoca, solta ela meu irmão Ela não fica ninguém, ela é de papelão Eu ensino minhas mãos só mais um segundo Não sou vagabundo, eu não sou fã de amor Porém vivo aqui nesse mundo Sem tomar um livro por amar você Sei que você não me ama Espero um dia poder me entender Por algum motivo você só me engana E gosta de me ver sofrer Em minha vida posso até jurar Em minha vida posso até jurar Não existe um outro alguém Em minha mente só da você Porque te amo e te quero ver Espero um dia poder me entender Por qual motivo me faz chorar Sempre insisto em mim Sempre insiste em um bedão brilho Sempre proverem me ver penar Hoje meu tempo chora a sua desertida Meu coração não consegue me entender Por qual motivo me faz chorar É crueldade, é culpa dele que eu amo a você Amor não esqueça, ainda te amo Mas vou lutar pra te esquecer Quem sabe um dia possa ser feliz Um local bem longe de você Amor não esqueça, ainda te amo Mas vou lutar pra te esquecer Quem sabe um dia possa ser feliz Um local bem longe de você Lendo essa carta Vejo que faz tanto tempo Que vivo triste, sem amor e sem carinho Vivo sozinho nesse total abandono Feito um cão sedouro à espera de você Lendo e relento essa carta várias vezes Tem um dia pra mim você escreveu Fez tantas juras de amor pra vida inteira E de repente você desapareceu Deixou pra trás do amor sincero e puro Iludido com suas juras de amor Ficou partindo o coração aqui no peito Ficou partindo o coração aqui no peito A espera de te ver mais uma vez Hoje eu choro tão triste e apaixonado Ficou partindo o coração aqui no peito Por alguém que me enganou a vida inteira Só espero que meu coração me entenda Por amar tanto eu não soube te esquecer Meu bem lhe peço Que me dê mais uma chance Nem que seja pra iludir meu coração Mesmo sabendo que vai ser a última vez Vou lhe beijar pra aliviar o meu sofrer Depois do beijo você pode ir embora Eu te juro não procuro mais você Meu coração vai tomar um novo mundo Pois é tão triste esperar a idade inteira Ele sabe que não sou mais o seu dono Mas ele insiste em querer amar você Nem se apagou do teu chorado Mas dessa vez ele tem que esquecer Então eu vou lhear pra mesmo Amém Então eu vou te honrar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto